Devido a grande repercussão do vídeo do conselho para DC, decidimos fazer um para Marvel também, afinal não existe nenhuma perfeição em todo o universo, além daquele que o domina. Primeiro vamos analisar o estado atual da Marvel, foram três filmes do Homem de Ferro, três filmes do Capitão América, incluindo a Guerra Civil, e vamos para o terceiro Thor, e agora o meu filme. Se fizermos as contas, o panteão da primeira classe dos heróis de Stan Lee estão terminando, e depois disso, a Marvel terá que se reinventar, ou melhor, já está fazendo isso, trazendo o Doutor Estranho, o Pantera Negra e os Guardiões da Galáxia. Se precisarem de ajuda, tamo aí. Agora um dos problemas sou eu. O próximo filme do Homem-Aranha tem que ser impecável, porque o novo reboot está fora de cogitação. É acertar ou acertar. Porque senão, vão afundar de vez o aracnídeo no cinema. Cuidado comigo, pelo amor de Deus. Outra questão são os atores Chris Evans e Robert Downey Jr. Eles estão sempre nas notícias com entraves a respeito dos salários. E a Marvel pode optar por escolher outros atores futuramente, como a DC fez com o Ben Affleck. E também temos o vilão Thanos, que tem que ser tratado como o maior vilão do universo cinematográfico da Marvel. Afinal, os vilões que vêm sendo aproveitados, não estão sendo muito bons e nada convincentes. Segundo Tiago 3, 1294, O vilão deve ser tratado com autoridade, respeito e soberania. E o herói tem de atingir até o limite de sua plenitude para confrontá-lo e arrebatá-lo. E isso não vem acontecendo com os filmes da Marvel. Esses são os conselhos que a Marvel tem que ouvir deste velho sábio de tempos longínquos e eternos. Até a próxima, num novo conselho aranha. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque esse canal é fantástico. E aí